Aqui nesse nosso vídeo de hoje, você saberá mais sobre o significado de burocracia e coisas, que tenho certeza que você não sabia sobre essa palavra. Mas antes de eu começar, seja bem-vindo ao canal Dicionário Online. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para você ficar por dentro dos nossos novos vídeos. Significado de burocracia Substantivo feminino Tipo de estrutura organizada que se compõe a partir de regras e procedimentos pré-estabelecidos Qualquer tipo de sistema que se define pela falta de eficiência, pela lentidão na resolução de questões ou pela falta de preocupação com as necessidades de cada indivíduo, a burocracia é o atraso da minha vida. Os procedimentos que devem ser cumpridos no sistema acima citado, é preciso resolver a burocracia para obter as certidões que necessita. Sistema administrativo do serviço público que, baseado num regulamento fixo, define a organização dos serviços e tarefas feitas por funcionários cujas funções hierárquicas, ordem de prioridade, estão bem demarcadas. A reunião dos funcionários que trabalham com burocracia Sinônimos de burocracia Burocracia é sinônimo de papelório. Antônimos de burocracia Burocracia é o contrário de rapidez, diligência, agilidade. Definição de burocracia Classe gramatical, substantivo feminino plural, burocracias E não deixe de se inscrever no canal, para conhecer mais significados de outras palavras, e agora irei deixar para você um vídeo que o YouTube está te recomendando e que tenho certeza que irá te ajudar também. Classe gramatical, substantivo feminino plural, burocracia